Uma distribuidora de bebidas foi furtada por dois criminosos, disse em Santa Maria. O caso aconteceu de madrugada. Moradores da região reclamam da segurança. O furto foi de madrugada. As câmeras de segurança registraram a movimentação dos bandidos, que não se intimidaram. As imagens mostram a dupla entrando na distribuidora e indo direto ao caixa. Repare que as câmeras conseguem flagrar o rosto de um deles. O prejuízo não foi grande, mas os comerciantes estão assustados. A dona da distribuidora, onde aconteceu toda a ação dos bandidos, está com medo e não quis gravar a entrevista. E quem trabalha aqui no condomínio Porto Rico reclama da falta de segurança. É, eu mesma aqui eu fecho, não fecho muito tarde não, fecho cedo, né? Porque não pode, é que a noite aqui é pisado, né? Direto, né? A gente fica mesmo, o tempo que a gente tem filhos, né? Complicado. Segundo os comerciantes, o problema dos assaltos é constante por causa da falta de policiamento. Seu Clécio, por exemplo, tem essa agropecuária há cerca de oito anos. E ele reclama que não passa a viatura da polícia aqui. É isso mesmo, seu Clécio? Isso mesmo. Minha esposa, que ela não está aqui, teve até um dia que ela ficou tão assustada que praticamente quase teve um assassinato com uma pessoa praticamente brigando, tentando esfaquear uma pessoa aqui praticamente na frente da loja da gente. E nessas horas teve vizinha até tentando telefonar para a polícia para ver se chegar rápido, para evitar um crime. Mas graças a Deus que não aconteceu, mas policialmente não apareceu. Aí depois de um momento de dois dias que você foi ver uma viatura passando. Roubos e furtos em comércios e também em casas aqui de Santa Maria são os crimes mais comuns. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram mais de mil casos desse tipo somente no ano passado. E em todo o Distrito Federal foram registradas mais de 27 mil ocorrências. Quem mora aqui na região tem medo até de sair de casa por causa da violência. É perigoso, a gente não sabe o que está acontecendo na rua, né? Então é melhor ficar dentro de casa e gritar o máscara, não é que pode, né? E olha a cara desse safado aí, você viu, né? Sabe quem é aí da região de Santa Maria, do entorno também do DF, entorno do Sul. Reconheceu, denuncia também porque a polícia está atrás desse pilantra, viu? Uma hora e oito minutinhos. Então, você viu, né? A CIDADE NO BRASIL